Querer vagar Você é impressionante toda vez Você cai de paraquedas E já chega puxando a cadeira Sorrindo, piscando Aí como é que nega? Como é que fala não pra ela? Será que eu perdi a vergonha na cara? Falei que não ia mais deixar espaço pra ela entrar Mas é que toda vez que eu perco eu fico vulnerável Viro o alvo fácil Como é que fala não pra ela? Será que eu perdi a vergonha na cara? Falei que não ia mais deixar espaço pra ela entrar Mas é que toda vez que eu perco eu fico vulnerável Viro o alvo fácil Como é que fala não pra ela? Não quero aceitar seus beijos Eu nem lembro que sua boca beija bem melhor que todas outras Você deve ter seus informantes É impressionante toda vez Você cai de paraquedas E já chega puxando a cadeira Sorrindo, piscando Aí como é que nega? Como é que fala não pra ela? Será que eu perdi a vergonha na cara? Falei que não ia mais deixar espaço pra ela entrar Mas é que toda vez que eu perco eu fico vulnerável Viro o alvo fácil Como é que fala não pra ela? Será que eu perdi a vergonha na cara? Falei que não ia mais deixar espaço pra ela entrar Mas é que toda vez que eu perco eu fico vulnerável Viro o alvo fácil Como é que fala não pra ela? 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 Você pode querer melhor Eu não quero que estaية A fora não pra ela niklaim Você pode querer melhor